Exportação dos dados levantados no método RTK. Professora Denilson por aqui. Estou com a coletora R550 aqui. Já estou com ela conectada no computador. Aqui eu tenho a pastinha. Lá no Caminos, no GNSS, a CMXport. Eu posso até acessar daqui novamente, né? Vou dar do Windows Z, que é mais fácil. E aqui, o que nós temos? Todas as pastas. Por exemplo, esse computador. Se eu vier daqui, o que nós temos? R550, Armazenamento Intel, no GNSS, SM e todas as pastas. Inclusive, pasta Xport. Dentro desta pasta, estão todos os dados que você vai exportar. Se nós queremos exportar os dados desta obra, trata-se de um projeto que um cliente me enviou. E ele pediu, né? Ah, professora Denilson, como eu exporto os dados? Entendeu? Eu estou aproveitando, né? Para exportar para ele. Já gravado o vídeo. Mostrando para ele como que se exporta os dados. E já ensinar para você, querida pessoa. Eu me lembrei de você, né? Então, vamos lá. Estou aqui no projeto, vou vir em exportar. E tem toda uma série de métodos de exportação de dados aqui. CSV, TXT, aqui em avançado, mais formatos. Melhor dizendo, DXF, KML, RW5, Shapefile, outros formatos TXT aqui. É toda uma série de outros formatos também. Podem, o que é que nos interessa? HTML. Um relatório no formato HTML. Eu posso exportar do relatório em HTML ou XLSX. Arquivo do Excel. Vamos exportar em ambos os formatos. Ó, estou, né? Aqui ó, pasta Export. Daí aqui. Ele deixa colocar dentro da pasta Export aqui. Vou fazer o seguinte. Exportar HTML. XLSX. Vamos deixar dentro da pasta Export. Vou dar um OK e vou fechar. Eu só sair aqui, né? E a empresa é novo. Para ele atualizar. Não sei porque ele não deu um conflito de caminho. Sim, vou exportar aqui de novo. Ao vivo essas coisas acontecem, né? Lá para da pasta Export. Formato HTML. Clube daqui, hein? Entrar de novo. E agora ele exportou. E expande-se agora, querida pessoa. Ó, um relatório detalhado. Com todas as informações do Fuso aqui. Circa 2000 UTM 24S. Em seguida aqui. Todas as informações, ó. Da base. Os pontos levantados. Inclusive com qualquer foda aqui. Ó. A hora do levantamento. A Akudasha dos pontos tem esses pontos aqui. Mas na realidade, os pontos que o cliente quer é esses aqui. O dupe dos pontos. Enfim, né? Toda uma série de informações, ó. A precisão dos pontos. Muito interessante. Um relatório detalhado. Daí aqui, ó. Um arquivo DXF. Com toda uma série de informações da obra também. Ó. Cuide aqui. Os dados do projeto, né? O receptor base. O receptor rover. A altura da antena. Daí aqui, ó. Os pontos levantados. Com toda uma série de informações. Ó. O tipo de solução. O dupe aqui. P-dupe, H-dupe e V-dupe. Os pontos aqui. A Akudasha aqui ficou escrito alto. Mas é a Akudasha. As coordenadas propriamente ditas. Ordem inicial e ordem final do levantamento de dados. Enfim. Sem mais delongas. É desta maneira que vocês postam relatório. Do levantamento de dados, né? Para o levantamento no método RTK. Perceba como é simples. Como é fácil. É isso. Nos vemos em uma próxima videoaula. Fui nessa. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.